E o carinho de todos com o professor Jorge Polidoro? Tio, 15 segundos. A importância da homenagem se vê pelo tamanho da fila. É, estou aí, me deixa completamente realizado. Dentro de pouco foi possível fazer. E hoje é uma noitada maravilhosa para a família Polidoro. Muito obrigado. Dominó do estimado na lembrança de todos. Obrigado, é verdade. Foi agora eternizado pelo trabalho que o Moacir, maravilhoso, está apresentando para todos nós. E dizer que estamos felizes por esse momento tão importante e mágico na vida da família Polidoro. E hoje tivemos um algo a mais. O lançamento do livro Mestre da Amizade, Jorge Ceará Polidoro, nosso amigo Moacir Pereira, que é uma grande honra também para a Câmara. E eu, tanto como prefeito, então, aproveitei. Bati o escanteio e fiz o gol de cabeça. Por isso é uma alegria enorme mesmo.